Eu quero sem cunha e tudo. Tudo? Tudo? Sem cunha? Tudo? Sem cunha. Estou pegando o rolo aqui no São José. Cheguei agora. Joguei um pouquinho tarde hoje, hein? Já tem uns games aqui já, hein? É seu, meu querido? Quanto está? Estou pedindo 100 reais. 100 reais? Ele está funcionando direitinho? Beleza. Aí vai controle, né? Controle é a fonte. Esse joguinho aqui também? Tudo que está aí. Esse joguinho paralelo. Completinho. Eu não entendo nada. Ele me deu lá. Pode pôr lá. Ele está funcionando. E esse aqui de baixo? Essa caixa aqui? Ah, só a caixa. Está vendendo a caixa por quanto? Play. Você está vendendo a caixa por... A caixa por... Ah, tá. Play 1 e a caixa do Play 3 também. Beleza, mano. Valeu. Obrigadão. Qual é a coisa que a gente conversa aí? Esse aí que você testou? Olha a água gelada. Esse aqui é relíquia, hein? Olha o que eu estou roubando mesmo. Olha o controlezinho aí. Peguei aí, olha. Esse aqui está com detalhe. Esse aqui é relíquia, hein? Olha aqui e meio, olha. Olha galera. Esse aqui é relíquia, hein? Olha aqui e meio, olha. Olha galera. Esse aqui é relíquia, hein? Brinquedinho. Olha. Brinquedinho. E aí meu querido, beleza? Olha aí, voltou. Eu falei para o teu colega. Olha lá com a menina. Dez daquele Play 1. Dez daquele. Play 1. Dez e três daquele grande. Profete. Olha. É que eu esqueci de trazer, mas os cartuchos de super Nintendo não rodou. Eu troco para você. Assim a gente vai ver um outro. Olha. Aí tu vai querer? Ele vem dez do cinza, aquele grande. Sim. Do Play 1. Do Play 1. Tem... 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 Três de um grande daquele. Ele falou que vem da cinquenta um pelo outro. Cada um cinquenta? Aí tem que ver, cara. Vai querer? Aí tem que ver, né? Se pelo menos funcionasse. Pelo menos algum, né, cara? Ele testa lá. Testa? E o controle aqui está quanto? Dez reais. Dez reais. Paralelo. Os joguinhos aqui é quanto? Você falou. Trinta, né? E o bairro? Aí tu vai querer? Ah, depende, mano. Traz aí. E o cabinho está quanto? Ele só faz dez. Dez. Vem, bairro. Vem lá. E aí? Vai querer? É, rapaziada. Banquinho aqui do pessoal aqui, ó. As coisinhas aqui já, hein. Joguei aí de aqui. Bateu três sessenta. Mortal Kombat. O Anderson não está aqui para falar os preços. Mais coisinha aí, ó. Descontrole de Play 2. Essa guitarrinha aqui está na semana passada, mas não vendeu ainda. É completo, ó. Joguinho de Play 2, ó. Original. A guitarrinha está novinha. Na caixa. Está zerada. Parece que iria 150 nela. Continuar aqui na caçada, vamos ver o que aparece hoje. E hoje vai esquentar, hein, mano. Tem cara de que vai esquentar pra caramba. E aí? Opa! E aí? Opa! E aí? 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 Coimbra! Olha esse aqui do... Do X-Mans. Esse aqui é o Night Paul e Noturno. Olha esse aqui da tartaruga, que daora. Coleção da tartaruga Ninja. Coleção Сп reda Mary, né. Pode faltar, tem bastante. Esse? Tô louco. Ah, esse aqui também é. Mais prescrito. É, tá bonito. É 20 cada um? Aqui também tem uns legais, hein? Tem esse carrinho que eu curto. É o seguinte da hora? Na terra? Carreiro também, tô louco. O desenho é difícil achar. Será que essa coleção é mais barata, né? Vamos que, Valcão? Vamos pra cascada aí. Aqui é o lotezinho de... Três pontos. Aqui é quanto? Cinco. Tem as Pokébolas aqui, ó. É. Pokémon, tem as Pokébolas. Tem uns legais aqui, hein? Com Margot? Tá quanto, féo? Cento e oitenta. Sente e oitenta. O Mario montava com os pecinhas do Lego Da hora esse aqui, hein? Diferenciado Aqui não tinha visto ainda não Coleçãozinho aqui da Coca-Cola Antiga de carrinho O Crack Bola da Coca É, galera, tem bastante coisinha na fila Vamos Dar uma rodada aí Que a gente vai achar as coisinhas aqui, beleza? Segue o vídeo aí O carro sem cunho e tudo Tudo? Tudo? Sem zão? Tudo? Sem zão, né? Sem tudo? 25 horas cada Esse aqui tá sem a tampa, né? A mulher falou que tava guardado no lar A mulher falou que tá tudo guardado Cadê o plug? Sem cunho Esse aqui, ó Cadê o plug? Cadê o plug que ele falou? O joguinho Tem quatro? Esse tá com o flatboard, mas não é aquele mexidinho lá, não Tem as fita preta Deixa eu ver esse aqui Caralho, esse de funcionar pelo menos um é estoura, né, mano? É forte Não é não? 100 reais Não, se funcionar, cara Esse daí o cabo flat soltou Não, mas ele tem um ali Ué, rapaziada Peguei o controle original aqui de Play 2, ó Tá por 5 reais Série H Tá com detalhe no fio aqui, mas por 5 reais dá pra arriscar, né? Tá sem as borrachinhas aqui, tá dando na lógica também, ó Mas vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver se a gente tem pra cá A cabelinha é da hora, hein, mano? Que louco, mano? Não é eu que tô vendendo, não A cabelinha é da hora, mano, ó Chegamos no final aqui, ó Os tiozinhos aqui geralmente traziam uns games, né? Garrafia da Copa aqui da hora Hoje ele não trouxe nada Fala aí, galera, beleza? Trazendo o método aqui pra vocês no canal Tá mostrando tudo o que eu peguei aí na última caçada na feirinha, beleza? Antes de mais nada aí, deixa aquele like Se não for inscrito, inscreva-se no canal, beleza? Mostrar tudo o que eu peguei aí na última caçada É pouquinha coisa Mas até que rendeu algumas coisinhas bacanas aqui, ó Esse daqui foi um presente aí do inscrito do canal Carregador de pilha, bem útil mesmo Muito obrigado, eu guardo com muito carinho Todos os presentes aí que os inscritos me dão Quando me encontram na feira, beleza? Peguei esse action figure aqui, ó Do Wolverine Uma pena que tá sem um braço Mas ele é bem legal, ó Acho que saiu por dois reais esse action figure aqui Bem detalhado, é uma pena Tá sem um braço O que mais? Peguei esse joguinho aqui de Playstation 4 God of War God of War 3, né? Remasterizado aí, ó Joguinho bem bacana Saiu por trinta reais, tá? Precinho bem legal Peguei aí com o inscrito do canal lá na feira Esse Nintendo DSi aqui Eu fiz uma troca aí com o velho dos games Mas eu testei e não tá funcionando, galera Ele veio com um jogo aqui, ó Veio com esse jogo aqui que é o FIFA Soccer 2011 O joguinho funciona, tá? Mas o Nintendo DSi aqui não tá funcionando Vai ficar aí pra tirar peça Não sei ainda se eu vou deixar ele ali Pra me aproveitar alguma coisa Tirar peça Vou ver ainda o que eu vou fazer com ele Peguei esse controle aqui de Playstation 2 Paguei cinco reais Tá com o fiozinho soltando aqui, ó Tá bem sujinho Então esse daqui infelizmente não funcionou, galera Arrisquei aí porque Controle original pra pagar cinco reais Vale a pena arriscar aí Mas não funcionou E peguei esse Playstation 2 aqui também Esse aí que tá ligando, normal Mas não tá dando imagem Beleza? Mais um Play 2 que eu pego aí E ele liga, mas não dá imagem Mas aí acho que dá pra tentar regular o leitor Vou trocar o leitorzinho dele aqui O cabo flat ali até que tá legal, ó Creio eu que seja só o leitor mesmo Beleza? Então esses são os itens aí da caçada Pouquinha coisa mesmo aí Mas deu pra pegar uns itens bem bacana aí Esse daqui vai ficar na coleção Battle of War 3, beleza? Tamo junto, galera Até o próximo vídeo aí Valeu por acompanhar o vídeo até o final Até a próxima aí Tamo junto Esqueça de deixar aquele like, hein? Se não for inscrito, inscreva-se no canal Beleza? Valeu, falou Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.